Brasil, Brasil, Brasil Brasil, então, conheço, fez e claim MBR, MBR que fez e claim, MBR Brasil, Ivent, Lucas, Léo, Sobrio, VSM, KNJ, TK! Comemora, vamos! Aparentemente, a gente já sabe quem é os amigos e quem é os bizonhos. Aí o TRK e o KNG mandou, hein? De repente, o Coldzera já leu. O Coldzera já leu primeiro. Ele já sabe. Meu Deus, aí ele vem e faz o clutch, o homem, velho. Olha o bruxo aí, velho. Olha o bruxo. 3x2, a gente tá indo bem, viu, velho? A gente tá indo bem, velho. Eu quero saber como é que tá o menino TRK. Fez alguma coisa? Como é que tá ele? Até o momento, cara, até o momento ele tá num... Aí, ziquei. 5 barra... É, ele tá num 5 barra 1. 2x1. Não, não plantou. Não, não. Nossa, BT, você acabou. Agora você destruiu tudo. Ziquei. Ficou tijunto com o BR. Então, ó. Vamos ver se a mana... Olha lá, olha lá, olha lá, BT. Olha lá o homem aí, ó. Ó. A gente vai falar sobre isso. Ó, opa. Tomou a varada. Esse round aí era eco nosso, velho. Esse round é eco nosso e agora tem dois... Olha lá. Ó. Forte, viu, velho? Empurra aí, velho. Que tal osso, viu, mano? Vamos, vamos. 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 Mano, CTzinho vai dar bom. Tamo junto, Galvão. Tamo junto. Valeu, Pava. Olha, meu amigo. Caiu o Léo. Léo Sobre já foi. Beleza. Beleza. Opa. Opa. Não se mexe, não. É, então. Pegou o pixel aí da sorte. Beleza. Vamos se acuar. Temos um rego, BT. Temos um rego. Temos um rego. Rego. É em espanhol. Castelhano, no caso. O que? Meu amigo. Ainda morreu o outro. E aí toma o ombrinho. Aí o Olof Maister não cobrou a retaguarda dele, velho. Agora, olha lá. Valoriza, Luquinha. Valoriza, Luquinha. Valoriza. Corre. Corre, Luquinha. Beleza. Não, mano. O que é isso? Cara, se vacilar... Calma, calma. Calma, curioso. Sem curiosidade. Se vacilar... Acabou a bala, velho. Beleza. Beleza, pô. Opa. Tome, então. Coldzera já caiu. Ó, ó a pontinha. Vazou. Vazou. Dá na mão dele. Isso, KN. Hum, faltou ali, ó. Não, KN. Sai, sai, sai. Beleza, Lucas. Beleza. Porra, que beleza. Que beleza. Tô, ele se engana. Não. Ou sim. Não sei. Pretendo não pronunciar nesse round. Veio a Molotov no TRK. Caiu o TRK. O Ren toma ali. É você, Lucas. É você, Lucas. É você, Lucas. Beleza, beleza. 3x1, 3x1. É nosso. É nosso. Relaxa, relaxa. 22 de vida. Pode botar na minha se der merda, velho. Aí, ó. Eita, beleza. Beleza, beleza. Comemora, velho. 14 a 4, velho. Inclusive, Coldzera tava lá. Aquela blast Moscou, eu acho. Olha o KNG. Vamos embora, KN. Olha o KNG. Que caminho maravilhoso, velho. Beleza. Não, recua, recua. Recua, sem orgulho. Sem orgulho. Sem orgulho. Que isso? Não, com orgulho. Fala dele, que isso? Aí, põe a mira. O cameraman agora, ele ficou como agora? Vendido, né? O cameraman falou, porra, mano. É lá o EK? É K ou é lá? 1x3 é o Broke sem tempo, irmão. Toma, Molotov. Toma, Molotov. Sai na fumaça. Toma, tira. Receba, receba. Subiu, pegou ali a escadinha. Hum, ele viu. O VC me viu. Ele falou, ó. O Ren tá aqui. O Ren tá aqui. Ah, então toma. Então toma. Receba. Receba. Vem a Molotov. O VSM vai ter que dar essa cobertura pro Lucas. Ó, ó. Toma, que? Olha ele. É um tom. Que isso, mano? O time de Brasil não podia jogar. Que naquela época o nível já não era alto. Mas aí tinha campeonato? Adicionado. São três jogadores do MIBR. Opa. Opa. O Ren dá no Lucas. A entrada. Caiu o Ren. Caiu agora. O Léo. Caiu também o Olof. O TRK vai passando. Dá nele. Eu tô falando. É tudo nosso. Eu falei. Eu falei. Eu falei. Toma. As leis de Gal, eles não falham, senhores. Já tomou a HS. Toma outro. E a Faze Klan, Angel of Meister Brokeback Mountain, Kajer Bieber Rain, e ele Coltzeira Uuuuh Já foi O Broke vai passando Rain, que é um jogador aí que costuma Não dar erro na USP Matou só um, a Smoke Tamo com um probleminha de Smoke aí, mas não tem problema 4x3 O Bomb A é nosso, o VSM tá sem colete Tomou um HL no pé, velho Mas calma, que isso O KNG, aí ele deu a respirada Aí ele viu que ele tinha perdido um pouco Do controle, Léo Mata o Olof Meister, eu ia falar Que é só o Coltzeira, mas Não existe, opa Ele ainda atira na flash Pra mostrar ali que ele sabe que errou Mas que, né, ele é habilidoso Olê, olê 1x0 MBR Foi pro microfone do controle Mas tamo aí, 4x0 Caralho Olha, olha o VSM Que isso, VSM? Que isso, VSM? Tem microfone no controle, o velho Van? Tem, toda vez que eu conecto E aí a gente tá aqui pelo Discord E meio que o Discord vai pro microfone do controle Sabia não, velho Sabia não B é nossa C4 vai ser plantada Pode correr, ladrão Corre, ladrão Já correu os 3, velho O Colt salvou o round Não dá pra contar com o Colt entregando nada, velho Bora VSM Toma 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 Humilhado 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 É o Olof Ele tem grafite Mas ele não troca Ele não troca Meu amigo Fala dele, velho Fala dele Que isso, velho Vem, olha o fake Olha o fake Tem a smokezinha pra passar na base Vem Molotov Na verdade é B E existe o mundo que o Kager Bieber faz a boa aí pra nós, ó Quer ver, ó Ai, fez, hein, velho Não, beleza 10x3, 10x3 Quer flash? Toma Não pegou 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 não, p*** Toma, toma, toma Que? Oxi Oxi, a gente é CT A gente é CT, o BT Mas é isso, tá vendo? Você tava torcendo pro TR, BT Tá, agora vai ficar difícil defender, velho Por isso que deu certo Por isso que deu certo Exatamente Por isso que deu certo Então, como é que eu vou defender? Beleza Beleza Levou dois Levou os dois dele Toma também o Randy, costas O KNG já fez a passagem O Leo tá esperando se tem alguém O cara recua Beleza, Leo É aqui o que precisava Agora o Coldzera, 30 segundos Ele vai tentar, ó Pegar o Leo de posição, fora de posição Ainda tomou bastante dano O Coldzera Tinha pego o Leo de lado A passagem Vai querer plantar Faz o fake aí 3x1 Tem que tomar cuidado O VSM já ganhou um 3x1 assim, velho Toma 13x7 Olha lá, um voltou Acho que é isso É, ó Splitzão, mano Splitzão Os cara tá forçando E é do assalto Olha aí Devolve o smoke aí, mano Meu Deus Meu Deus, velho Meu Deus Os cara tá indo retão, velho Retão, tipo 3 Rush escuro Baixo Entra meio Meu amigo É o IBE é deles, né Eles gostam IBE é deles, velho Toma, então Toma Toma Ó a mula de escuro Aí, ó Opa Toma 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 Olha aí Olha aí Ah Toma Eu tô falando, velho Acredita Eu tô falando No fake tier 1 Não, cara Nada, velho Fake tier Calma Não, tá tranquilo O KN pegou Já toma Você também Ah, pode comemorar, velho Pode comemorar Pode comemorar, velho Pode comemorar Eu sou todinho Eu sou todinho Ele também Segura a comemoração Eu sou o Jansen Calma Pode comemorar, velho Pode comemorar, velho Conto se eles estavam Hum Então ainda é do KN Tá Ele chamou o amigo Falou Você cobre aí Eu cobro aqui A gente cobre ali Eu cobro aqui Lá vem Vai chegando 38 segundos Vai se desesperando É TRK contra a Coldzera É o duelo do round Caiu o TRK Caiu o KNG O Lucas levou 3 Olha o Lucas O espado 4 Repenta 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 Pula daí Pula daí Calma 2x1 broke no clutch Vai plantando a C4 VSM Léo É só dar a mão Dar a mão os dois Eita Olha E que paro, hein Que paro É nois Brasil Eu nunca vi Olha Com essa equipe De transmissão Aqui, velho Que paro, hein?